Pergunta tua, qual é o mais gostoso? Jogar contra o Santo ou contra o Náutico? Rapaz, não. Sem brincadeira, o Santo era difícil de mais pra gente ganhar. O Náutico sempre foi na nossa cama, de verdade. O Náutico era fácil, já sabia que... O dia que eu tava aqui em 2014, perante a Deus, quando a gente tirou o Santa, eu falei, pô, já sou campeão. Quer o Náutico era teta. Sem brincadeira, por Deus mesmo.